Gostaria de lembrar gente que nas escrituras o reinado de Cristo é algo que foi prometido através de todo o Velho Testamento e que o próprio apóstolo Paulo diz que aquilo que ele estava ensinando não era uma criação, uma invenção, mas era o cumprimento das profecias bíblicas Deus prometeu um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente e Apocalipse diz claramente que a serpente é o diabo Deus prometeu um descendente de Abraão que vai ser bênção para todas as nações da terra Deus prometeu um descendente de Davi que vai reinar sobre as nações Deus prometeu através de Daniel que o filho do homem virá destruindo os reinos deste mundo e estabelecendo o seu reinado eterno o fato é que através dos séculos, através dos profetas, Deus prometeu a vinda do rei e é por isso que quando Jesus nasceu nós vemos diversos testemunhos testemunho de Simeão, testemunho de Maria, testemunho de Isabel, testemunho de Ana e todos eles dizendo o Messias já veio, o Messias nasceu, o Messias está cumprindo as profecias agora nesse momento, Cristo nasceu sob o poder do Espírito Santo Cristo foi ungido pelo poder do Espírito Santo Cristo operou milagres, curou enfermos, expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo Cristo trouxe o reino de Deus para destruir as obras do diabo por isso nós não podemos, nós não podemos falar sobre o reinado de Cristo sem levar em conta a realidade espiritual nós podemos dizer que hoje nós estamos vendo um fenômeno da secularização quando nós deixamos de lado toda a realidade espiritual e transformamos o reinado de Cristo numa atividade puramente humana mas uma coisa que nós precisamos lembrar desde o início é que o ministério de Cristo do início ao fim foi o ministério da manifestação sobrenatural do Espírito Santo por isso todas as pessoas que tentam secularizar que tentam trazer meramente para o nível humano o reinado de Cristo não estão levando em conta aquilo que Deus revelou na sua palavra mas eu gostaria meus irmãos de destacar aqui brevemente alguns aspectos deste reinado de Cristo especialmente esse reinado espiritual sobre a vida da igreja primeiro lugar meus irmãos Cristo reina nos regenerando para uma nova vida pelo Espírito Santo Jesus deixou claro falando a Nicodemos se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus sem uma ação sobrenatural especial do Espírito Santo ninguém pode ter acesso ao reino de Deus somente pelo poder regenerador do Espírito Santo somente pela experiência do novo nascimento é que pessoas estarão debaixo da autoridade do rei experimentando o poder do reino por isso nós precisamos insistir nessa questão especialmente em nossa época porque sem regeneração nós só temos religiosidade nós temos legalismo nós temos humanismo nós temos misticismo nós temos tradicionalismo nós temos liberalismo e muitos outros ismos mas somente pela operação especial do Espírito Santo é que pessoas são transformadas em novas criaturas que elas são transportadas do império das trevas para o reino do filho do seu amor que elas são removidas de uma condição de morte espiritual para uma nova vida em Cristo que elas estavam escravos do pecado são libertas para viver na presença do Senhor pessoas que antes não conheciam a Deus mas pelo novo nascimento são adotadas e agora o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e meus irmãos essa é uma questão essencial essa é uma questão que marcou as reformas e os avivamentos através da história se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e eu temo que hoje nós estamos vendo uma espécie de migração de muitas pessoas para as igrejas mas sem um novo nascimento porque a partir do momento que o Evangelho da Cruz não é pregado não há novo nascimento pode haver adesão pode haver proselitismo pode haver uma sociedade religiosa mas igreja no sentido bíblico da palavra só acontece quando pessoas regeneradas transformadas pela graça de Deus se reúnem para adorar a Deus em espírito e em verdade e para proclamar o Evangelho de Cristo este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê quando o Espírito Santo está agindo ele nos leva a um profundo arrependimento diante de Deus e isso é uma coisa que nós vemos consistentemente seja no Velho Testamento no Novo Testamento na mensagem de Jesus na mensagem dos apóstolos mas uma coisa que nos chama a atenção hoje é de que pessoas estão ingressando nas igrejas sem arrependimento sem uma profunda percepção da sua culpa do seu pecado e da necessidade da graça de Deus e elas são convidadas a aceitar Jesus no meu entendimento não é um termo exato e elas começam a fazer parte das atividades da igreja mas sem demonstrar uma mudança radical mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas antigas já passaram eis que tudo se fez novo nós precisamos lembrar que quando o Espírito Santo opera o novo nascimento o Espírito Santo revela a glória de Cristo e nos faz perceber a nossa condição de culpa e nos faz olhar para Cristo como o nosso Salvador aquele que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados o apóstolo Paulo ele disse eu decidi nada saber entre vós se não é Jesus Cristo e este crucificado deixar de pregar a mensagem da cruz é deixar de pregar a mensagem que vai regenerar as pessoas que vai transformá-las em novas criaturas o apóstolo Paulo diz claramente que quando nós somos regenerados nós iniciamos uma nova vida no Espírito por isso meus irmãos eu creio que um dos nossos maiores desafios hoje em dia eu tenho dito muitas vezes os meus alunos no seminário nós precisamos fazer uma campanha de reevangelização em massa em todas as igrejas com todos os cristãos nós não podemos tomar por certo que pessoas que se sentam ao nosso lado domingo após domingo já foram regeneradas nós precisamos conversar orar nós precisamos evangelizar estudar a palavra de Deus para nos certificarmos primeiro que nós já pertencemos ao Senhor e em segundo lugar que as pessoas que estão conosco realmente passaram pela experiência da regeneração porque se isso não aconteceu a igreja se torna uma coisa puramente humana mas não a igreja do Cristo vivo então meus irmãos primeiro lugar Cristo reina através da regeneração e quando nós olhamos para a experiência daqueles que realmente foram transformados pela graça de Deus é uma coisa imediata instantânea poderosa transformadora não é uma espécie de processo lento de reforma espiritual é uma questão de uma doação da vida para quem está morto em delitos e pecados isso é regeneração esses dias eu estava vendo esse testemunho de uma pessoa famosa nos Estados Unidos que era ateu gay e foi para uma reunião uma pessoa convidou para ele ir para a igreja ele não acreditava em Deus não acreditava em nada o fato é que enquanto ele estava ouvindo a palavra de Deus o testemunho dele foi esse Deus veio sobre ele de forma poderosa e o transformou num só momento e naquele momento toda a mensagem do evangelho Deus existe eu sou pecador Jesus morreu por mim eu quero ser uma nova criatura veio sobre ele de uma só vez num só momento é Deus que opera a regeneração e a partir daí ele ele abandonou imediatamente a sua vida antiga por isso meus irmãos nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que dizem que Deus é amor e portanto ele não tem nenhum problema com o pecado o fato é que quando o Espírito de Deus se regenera ele realmente transforma leva arrependimento leva mudança de vida para que a gente se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal não é isso Legenda Adriana Zanotto